Vivo no mundo perdido, no mundo desiludido Vivo em tempo de guerra, nesse mundo sobrevivo Caminho não tô ouvindo, dessa maneira que eu sigo Vivo no mundo perdido, no mundo desiludido Vivo em tempo de guerra, nesse mundo sobrevivo Caminho não tô ouvindo, dessa maneira que eu sigo A vida aqui é sofrida, caminho rumo a subida Tendo em mente que já saí do ponto de partida Esse mundão se resume a droga, dinheiro e aceitação Mal sabe eles que vivem e o causa a ilusão Educação, pode crer, já tá precária É muito mais fácil carregar o canhão, engatilhar e socar na sua cara Mas não é isso que eu quero pra minha tribo Vamos fortalecer, diminuir os inimigos Fica em frente, quebre as correntes Mostre a vida que tu és competente E lá na frente lembre quem esteve e te ajudou Junto com você ficou Vivo no mundo perdido, no mundo desiludido Vivo em tempo de guerra, nesse mundo sobrevivo Caminho não tô ouvindo, dessa maneira que eu sigo E acredite na essência que vem de você E é como o pássaro a voar e o florescer do amanhecer Eu vim pra impor e concretizar Não pra sofrer nem pra chorar, se emocionar, decepcionar Porque eu tenho uma família e vou criar minhas irmãs Vou educar e meu irmão vou ensinar E olha só como a vida é E vai vivendo só vivência sem errar Eu sigo em frente e vou chegar, vai E por mais que venham as tempestades Ultrapassar os meus limites Expressar o que é meu Minha teoria, minha essência Minhas verdades, eu entendo Embarcação seguindo a luz O meu foco, meu rumo, direção Me esquivei de energia tão densa Eu me fechei, eu me guardei Pra ver o mundo e suas transparências Eu tô vivão, sigo caçando caça Eu sou guerreiro, guardião Forjado de pura raça Vou madrugar, vou trabalhar Vou recitar todo o jogo da vida Entrei pra ganhar Abençoado por Deus coroado Mais elevado do ano passado Não desisti, me venci, não me iludi No jogo da vida, não vou cair Vou resistir, correr, lutei, cresci A nova era o tempo não espera É aprendendo e ensinando os que ainda vão chegar Que o sol vem a brilhar e a terra vai girar Olha o tempo se passando e você é como tá Prosperou, se rebelou, mais uma vez já conquistou A paz interior glorificou, se elevou Pediu ao Senhor, agradeceu, não reclamou Se caiu, se levantou, já te abençoou Olha o tempo se passou e ele passou de mim Olha o mundo girou, me encontrei, eu conspirei Tô aqui então revejo a sua missão Me mantenho os pés no chão Que é de boa vibração Vivo no mundo perdido Vivo no mundo desiludido Vivo em tempo de guerra Nesse mundo sobrevivo O caminho não dou ouviu Dessa maneira que eu sigo Vivo no mundo desiludido 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 Obrigado.